A princesa do amor, meu amor, minha princesa, encanto dos olhos meus, eu já não tenho a certeza se os meus encantam os teus, és tão linda meu amor, és a luz do meu olhar, és a mais bela flor que não consigo apanhar, tu és como as andorinhas que não param de voar, se tiveres saudades minhas, volta para me amares, princesa, linda princesa, será sempre o meu amor, se partires leva a tristeza, comigo só fica a dor, a dor que fica comigo só tu a podes curar, se me deixares ir contigo, ela acaba por passar, minha princesa dourada, não partas sem me dizer, se ficares serás amada, se partires fico a sofrer, minha princesa adorada, se ficares serás amada.